Música Os servidores técnico-administrativos da UFSC aprovaram o fim da greve e o retorno às atividades na próxima segunda-feira, dia 26. A administração central da UFSC se prepara agora para reabrir à comunidade universitária os serviços que estavam paralisados. O laboratório de informática, o Lab UFSC, segunda-feira inicia suas atividades. Pode ser que tenha alguma coisa que interfira no processo, mas a princípio segunda-feira. Enquanto o restaurante é universitário, dia 27 nós temos um termo assinado junto com a direção do RU, mais o comando de greve, para a partir de terça-feira iniciar suas atividades. Normalmente, com almoço e janta, para toda a comunidade. Música 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 Música